Depois de quatro meses em consulta pública, as propostas para o novo ensino médio foram apresentadas pelo Ministério da Educação. O documento vai ser revisado até 21 de agosto, antes de ser apresentado ao Congresso Nacional. As sugestões foram divididas em 12 áreas, entre elas, cargo horário, Enem, equidade, educação à distância, infraestrutura e formação de professores. O que nós estamos fazendo agora é tentando corrigir, aperfeiçoar, é claro que nós queremos melhorar o ensino médio, dar mais oportunidade aos nossos jovens. O documento será revisado por órgãos educacionais até 21 de agosto, antes de ser apresentado ao Congresso Nacional. As propostas também serão compartilhadas com comissões de educação da Câmara e do Senado. Entidades educacionais também contribuíram ao processo. A consulta pública, ocorrida entre março e julho, envolveu várias iniciativas, incluindo coletas de opiniões públicas, webinários, diálogos com especialistas e participação de estudantes, professores e gestores. Até o dia 21 nós vamos receber considerações sobre essa proposta do MEC. Repito, a proposta do MEC é fruto da consulta, mas nós não queremos construir nada sem diálogo. Nós queremos construir um consenso em relação ao aperfeiçoamento das mudanças necessárias para melhorar a qualidade da educação do ensino médio no Brasil.